Está na hora de executar a sentença do tribunal. Charlene e Bob da Silva Salvo, vocês estão condenados, conforme requerido, a morrer sendo jogados da beira do nosso mundo chato para o grande espaço vazio. Ah, estamos prontos. Ah, queridos. Ah, vamos lá. Vamos. Tá, tchau. Tchau. Oitenta dias depois. Sujeta, voltamos. Oh, que é um milagre. Não mais. Bem-vindos. Quem são vocês? Ih, pai, quer saber de uma coisa? A Charlene tinha razão. Eles não puderam nos jogar no abismo do mundo porque não existe. E nós demos a falta ao mundo. É como uma laranja? É. Maior, não é? Aham, é. Ah, eu devia ter confiado em você. Ah. Não pensei que fosse tão esperta. Mas provou que é. Você provou que todos estavam errados. Inclusive seu pai. É, ela está certa. O mundo é uma laranja. Todas as nossas crenças estão erradas. Olha, vocês não falam nada sobre isso, que nós também não falamos nada. Tá bom, mas agora sei que estou certa. Agora sei que se você realmente acredita que uma coisa é verdadeira, essa crença é mais importante do que qualquer coisa. E você não deve deixar ninguém destruir isso. 80 dias preso a ela. Se tivéssemos encontrado o abismo do mundo, eu mesmo teria pulado.